Fala, galera! E Os Ausentes é a primeira série original brasileira a ser lançada na HBO Max. Mas antes de começar, assim, a crítica. Curte o vídeo, assina o canal. Tá acontecendo agora o canal da T? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então, galera, Os Ausentes, cara, é uma série procedural, tá? É uma série de investigação, uma série policial. E por ser procedural, tá? Ela tem, obviamente, assim, algumas regras ela tem que seguir de acordo com esse gênero, tá? Então, assim, a investigação do crime, né, da semana, obviamente, do crime do episódio ali, ele sempre precisa ser seguido ao mesmo tempo que, em alguns momentos, tanto do primeiro episódio quanto do segundo episódio, tá? Porque, assim, eu vi esses dois primeiros episódios por enquanto, cara, e já tô indo depois aqui de fazer já dar as minhas primeiras impressões sobre essa série e eu vou maratonar e fazer a crítica completa da série, tá? E pra seguir, desde o primeiro episódio, tá, a gente já encontra espaços ali pra começar a conhecer muito mais profundamente os nossos dois protagonistas, que são aqui o Raul e a Maria Júlia. O Raul, cara, ele tem um grande drama familiar, pessoal, que inclusive o fez, né, trocar praticamente de emprego, né? Ele era um delegado e agora, desde o que aconteceu com ele lá, simplesmente do sumiço da filha dele, ele tá, sim, indo atrás, ele tá, sim, ele tá procurando de todas as maneiras, mesmo com o tempo já do que aconteceu, de não deixar de procurar ela. Ele tem, sim, esperança, inclusive, de procurar ela independente. Inclusive, a gente vê, né, a relação dele com a ex-mulher, que já é uma relação já estabelecida, né, pro término. Eles, inclusive, ali, né, simplesmente colocam já a questão do divórcio e tudo mais, assim. Nem a ex-esposa dele ainda acredita, né, que possa ser encontrado, né, a filha. Mas ele não, ele tem, sim, essa esperança. E o muito curioso é o quê? Que os ausentes, né, foi criado, realmente, né, toda essa agência aqui de procura de pessoas por causa da busca do Raul, né? E ele consegue, sim, colocar toda essa energia, essa força que ele tem de procurar as outras pessoas, as, né, de acordo com as famílias, de acordo com cada caso ali necessitado, pra realmente conseguir, cara, chegar num momento próximo, aí, do que seria encontrar a própria filha. Se percebe muito nisso, assim, as motivações do personagem, pra que não aconteça com as outras pessoas o que aconteceu, no caso, dele, da família dele e da filha dele, por consequência. Então, a gente percebe muito bem essa motivação. E eu gosto muito, cara, da interação que tem dele com o Valdir. Cara, o ator que faz o Valdir, assim, é um ator muito, muito, muito bom. Eu sou muito fã. E, geralmente, né, a gente tá acostumado a ver o trabalho dele em personagens mais cômicos, assim. E aqui, cara, ele tá um personagem completamente, né, contido, porque o personagem dele não tem espaços, né, pra outras situações que não sejam tudo que tá sendo colocado de regra na série ali, né? A série, ela não tem espaços pra livros cômicos. Mesmo que ele consiga, em alguns momentos, sim, né, por causa das reações de coisas que o Raul pede pra ele fazer. Algumas reações ali, um pouco mais indo pra esse livro cômico. Mas eles não chegam a ser, realmente, um espaço pra que tenha, né, um trabalho ou um desenvolvimento maior desse livro cômico. Eles são apenas em reações, né, pra deixar alguma situação ali mais leve. Mas o que é importante, cara, é que o relacionamento dos dois, a maneira como os dois trabalham já, já fica uma coisa muito coesa. A gente percebe, assim, que eles têm, realmente, uma confiança plena um no outro e, sem aquela confiança, basicamente, eles não iriam conseguir, né, levar todo o ausente pra frente e, literalmente, conseguir encontrar as pessoas, desempenhar o trabalho. Então, depende muito daquele entrosamento ali. E isso, cara, tá muito nítido na tela. A gente percebe tudo isso. E a entrada da Maria Júlia também, né? Maria Júlia também, assim como o Raul, é um personagem muito quebrado. É um personagem que tem, obviamente, muitos mistérios, muitos segredos. No segundo episódio, a gente já começa a perceber muito do que é que ela tá realmente buscando ali, do porquê que ela foi pra São Paulo, o que é que ela tá querendo, realmente, fazer. A gente já entende, também, muitas coisas, assim, que o Raul já percebe nela desde o início e, ao mesmo tempo, identifica algo nela que deixa, né, ele permite que ela se aproxime. Por mais que ele já faça a investigação, que ele já conta no primeiro episódio, que ele já fez a investigação, já sabe quem ela é, já sabe exatamente quem ela não é, que é a figura, né, da jornalista que ela pega e se apresenta pra poder se aproximar tanto do Raul quanto dos ausentes. E, cara, eu acho que o ponto mais interessante que essa série vai começar, assim, a desenvolver, além dessa parte procedural, onde já ficou claro nesses dois primeiros episódios, que vai ser o guia dessa série, é realmente entrar nessa parte pessoal, tanto do Raul quanto da Maria Júlia. Então, assim, cara, muito ansioso pra ver essa sequência. Ei, já assistiu a série? O que achou desse primeiro episódio, desse segundo episódio? Se já assistiu a série por completo, coloque embaixo também nos comentários, tô louco pra saber qual foi a opinião de vocês. E não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Tig04, vivo o sonho! Obrigado.